Na manhã de hoje, um ciclista de 55 anos foi atropelado pelo eixo traseiro de um cavalo mecânico. O caso aconteceu no bairro Vila Bretas, em Governador Valadares. A Rua da Paz foi parcialmente interditada. O trecho fica às margens da BR-116 e o local é um velho conhecido dos pedestres e ciclistas constantemente desrespeitados pelo fluxo pesado. O seu Doracy da Silva Paula morava no bairro Vila Isa e estava a caminho do trabalho. O local foi isolado pela Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil que executou o trabalho de rotina. Segundo os militares, a vítima atravessava a rodovia quando foi atingido pela carreta. O resultado da perícia vai determinar a causa da morte. Vira e mexe e flagramos a falta de camaradagem sobre os mais frágeis. Na semana passada, o MG Record mostrou outro acidente, só que no fim do expediente de terça-feira, pelo menos duas pessoas ficaram feridas no mesmo trecho urbano da BR-116, só que do outro lado da pista, no bairro Vila Rica, estatisticamente o local registra acidentes graves. O corpo de bombeiros resgatou os feridos que estavam em uma motocicleta.